Bom dia pessoal boa tarde ou boa noite mais um vídeo da feira de João Alfredo feira Guilherme fazer uma pesquisa aqui pessoal o nome é A de Faginha hoje A de Faginha vou dar uma entrada no nome é A de Faginha prestar a doia, feijão, Faginha deixa eu entrar aqui para vocês vou entrar no mercado a semana passada eu não entrei aqui, não pesquisei aqui ó, a de Faginha é a parte fora a parte fora, vocês podem ver aí ver mais uma entrada aqui ó parece que tem uma avenida né olha lá é o que, está filmando a feira? é olha aí pessoal, deixa eu entrar aí fazer a pesquisa aqui para vocês não tem jeito de estar se atendendo pessoal a gente informa o preço para vocês bom dia bom dia e aí irmão, tudo bom? tudo bom como está o preço da Faginha aí irmão? 4 reais 4 reais a Faginha qualquer um fina e grossa que pode tem a hebradinha e tem a fininha aqui ó 4 reais feijão ou arroz? arroz 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 até é 6 reais 6 reais esse daqui é 5 e esse daqui é 5 e esse daqui é 5 feijão agro 8 reais 8 reais 8 reais 8 reais pessoal aqui ó agora o preço recebe ok sempre verde um pedigão sempre verde eles não tem sempre verde 8 reais também né ou snack é o preço da Fava aqui 9 reais a FAVA 9 reais a FAVA né 3 tipos de FAVA Obrigado Boa venda pra você e bom dia Segui em frente Segui em frente a mostrar A do de salinha Toda semana Uma semana também Para informar o preço Pra vocês Todas as boas Não sei se pode ver Bom dia O preço da jabá 40, 45 E 37 Obrigado Segui em frente a mostrar Pra vocês a do João Alfredo E a feira É aberta todos os dias Toda segunda Não sei se pode ver Dei uma movimentada Vou seguir em frente Mostrando pra vocês A aparação de preço A aparação de preço Deixa eu seguir Segui em frente Segui em frente Vou mostrar pra vocês É só um É só um Aparação Deixa eu seguir Muito 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 ocupado hoje Eu não posso perguntar nem a todos Pergunta a alguns Trabalho de qualidade Bom dia Bom dia Deixa eu perguntar o preço aqui Fique em frente a mim Fique em frente Essa é a parte de cola Você encontra feijão Fava Tudo você se encontra Mas pega aqui Youtube Oi Youtube Eu preciso em frente É a jabá E o praxe Precisa jabá Precisa jabá Na cidade de João Alfredo Bom dia Como está o peixe Qual aí Mãe 23 reais 23 reais Obrigado Boa venda pro senhor Bom dia Segui em frente aqui Mostrar pra vocês Aqui Equipamento de trabalho Também Vou mostrar Equipamento de trabalho Eu vou expar vocês Aqui Tem nega Trabalha Bagalha Bagalha Bom dia senhor Bom dia meu senhor Como está o assar Ai vão 40 mil reais 40 real Pessoal Ai vão Ai vão bom 40 reais 40 reais Bom na medida É bom Ai vão é bom 40 reais Essa Essa é grande Pessoal Essa é grande Dá Dá uns 30 Não dá Uns 30 Aí vão Olha E é Pepenegra Vou ver se o Dona vai formar Por esse caminho Essa pepenegra Deixa eu ver O padelhado Abre inchada Abre inchada Aí Pra quem trabalha Rago Bom dia E está o rago 8 10 E 12 E o chapéu de paia Deu de 5 Deu de 15 Deu de 10 A partir de 5 reais 5 10 8 15 reais Isso mais bonito Chapéu de paia E essa peneira Peneira também Todo tipo é a venda Material de trabalho Peneira, rago Baçoura Bata de cungaia ali, pessoal E esteja, pessoal Deixa eu botar o preço da esteja Vamos botar o preço da esteja 20 reais a esteja 20 reais Obrigado Boa venda para você e bom dia Segue a frente aqui Amostra e feia-givra aqui hoje De João Alfredo Bom dia Tem bolo de toda olhada Deixa eu mostrar o bolo aqui para vocês E tal o preço do bolo? 3 reais Tem bolo de toda olhada Bolo e doce É o bolo doce Para você comparecer Bolo tocada Como é seu nome? É Lucifânia Lucifânia aí, pessoal João Alfredo Ia Aperta o meada aí Puxo de farinha Lucifânia João Alfredo Ia Obrigado, Lucifânia E a ver o que eu preciso para vocês aí Dá um salto aqui Aí Olha lá Ceganta aí Isso aí É os bancos da Jabá Hoje é ele Bom dia, senhor Como é que está o preço da Jabá? 40 reais 40 reais, como é seu nome? José Antônio José Antônio da Jabá, pessoal Toda segunda-feira ele está vendendo Jabá Jabá de qualidade Veja aí Jabá boa, 40 reais Obrigado, senhor José Até a próxima, bom dia para o senhor e boa venda Obrigado Se tem mais Jabá Jabá de qualidade Jabá boa Eu vou chegando na amiga do... Bom dia, senhor Bom dia E está o Jabá aí hoje? Três, quarenta, vinte, trinta De trinta para cima você compra Jabá Obrigado De trinta para cima você compra Jabá Eu vou entrar na boca do EJ aí, pessoal Eijo, manteiga, todo tipo aqui 21 real 21 real 21 reais Informação É seis Anato é seis Anato é seis Obrigado Vem hoje não? Vem no outro gojado Tá bom, obrigado Boa venda a você e bom dia Obrigado Segui em frente aí Segui em frente aí Segui o dedo aqui Está despachando aí Ó Aí Segui o dedo aqui Despachando aí Ó Deixa eu despachar aí Manda não atrapalhar Deixa eu despachar Manda não atrapalhar O cidadão, né? Olha Vou aqui Ó Vem, velho Tá despachando aqui Tá ocupado também Eu vou seguir em frente Manda não atrapalhar Deixa eu Segui em frente Vou seguir em frente Chego meitarde, pessoal Tá tudo ocupado Eu não posso atrapalhar muito Pra eu não pensar jabá, né? Vai, também Você? Vai Vem, velho Vem, velho Vem, velho Vem, velho Vem, velho Segui em frente Segui em frente Mas não atrapalhar a ciga Não atrapalhar E negociar Não fica muito boa, não Deixa eu seguir em frente Na ciga livre Mostrando pra vocês Ciga livre Toda segunda, pessoal E na cidade de João Afreiro Pernambuco Toda segunda-feira Nós temos que pegar A ciga de desagumento Da verduga Deixa eu Segui em frente Aqui, pessoal Tá bem movimentado Hoje aqui Vou mostrar pra vocês Aqui Vou mostrar pra vocês Aqui Olha, que tal os depridos aqui? Olha, que tal os depridos aqui? Olha, que tal os depridos aqui? Esse deprido canal aí Esse deprido canal aí, viu? Sempre tô assistindo, viu? Vem daqui aos... Os depridos da feira Aqui aos depridos da feira Valeu, obrigado Faça abraço a todos vocês aí Pra você também Bom dia Obrigado Só tenho a agradecer aí A todos aí Que são depridos do canal aí Os segantos aí Mandar um abraço A todos os segantos aí Da cidade de João Afreiro Que sempre me apoia Sempre Paga os preços certinho, né? E eu fico muito grato Por isso, pessoal Só tenho a agradecer A cada um deles aí Que já conhece o meu trabalho, né? E eu agradeço Esse dia E a feira tava bem movimentada hoje E na cidade de João Afreiro O vídeo é um pouco Meio grande, pessoal E a feira é grande também, né? Eu não chego nem Fazerga toda E a feira bem movimentada Bem movimentada mesmo Aí, pessoal Quando tá muito ocupado Não atrapalha, não A negociação, não Hoje é uma amiga Tá bem ocupada Deixa ele negociar Deixa ele negociar Eu vou pra outro Segue aqui No branco, a Ju A Ju Olha o lidado aqui Deixa aí Bom dia E aí, a Ju Como é que tá os preços aí? A Ju é R$2, R$3, R$5 R$3, R$10 Romão, R$3, 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 R$4, R$4, Rio A churinha aqui. R$ 25,00. R$ 25,00. Veja aí. Tem menos não ainda. Essa manteiga de garrafa. R$ 25,00. Manteiga de garrafa tem de R$ 7,00, R$ 12,00, R$ 18,00. É a maior. Obrigado. Nada a você. Um bom trabalho. Obrigado. Bom dia para você e boa venda. R$ 25,00. Fiquei feito aqui. Fiquei feito a mostrar para vocês aqui, pessoal. Fiquei feito bem movimentada. Onde está assim, pessoal? O que eu não posso atrapalhar a negociação, né? Deixar ele atender aos clientes. Deixar atender aos clientes para não atrapalhar muito os clientes. Deixa eu seguir aí. Na feira aqui, já na feira aqui. Bem movimentado o cliente, você pode ver aí. Deixa eu continuar aqui. Deixa eu seguir na feira. Deixa eu continuar aí frente. Eu tenho outra rua aqui, pessoal. Mostrar a feira aqui para o Paulo Ciclo. Continuar. Continuar aí frente aqui. Mostrar para vocês aqui. Feijão verde aqui. Bom dia. Como é que está o feijão verde aqui, homem? Feijão verde. Obrigado. Bom dia, pessoal. Boa venda. Tá, nossa feijinha aqui, ó. Deixa eu seguir aqui. Preço tapinha aqui, pessoal. Bom dia. Como é que está o feijão? O feijão está de dois reais. Dois reais. E a uva? Eu tenho um acenciamento de dez, a nuvem é de dez, uma verde de sete e a pretinha lá de seis. É, né? Obrigado, hein? Bom dia para você e boa venda. Fique em frente aqui. Fique em frente aqui e perguntar outra coisa também. Perguntar outra coisa. E a salinha. Salinha de gama. Para fazer tapioca. Continuar as 30 aqui. Já mostrando para vocês aqui. Fica aqui, brevão. Vamos lá. Fica aqui. Bom dia, cidadão. Como é que está o abacate? Sete reais o abacate. Cento é cinco. Cento por cinco. E a graviola? É cinco. É um pouco. Cinco reais o que? Graviola é bonita. Cinco reais. Marcos, já. Cinco. Cinco, né? Obrigado. Boa venda para a pessoa e bom dia. Fique em frente aqui, pessoal. Fique em frente aqui. E a feijinha aqui e para aqui, ó. João Alfredo. Continuar assim. Um dos bons. O quadro, pessoal. Não posso atrapalhar o... Eu não posso atrapalhar eles negociar, né? Deixa eles negociar. Não pode atrapalhar. Deixa eu seguir... Seguir em frente. Fazer a pesquisa de frente. E mais embaixo aqui. Se tiver menos que dar o quadro, eu entro para perguntar. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aí para vocês. Deixa eu mostrar aí para vocês aí. Aqui no ar de frente. A mochina da filha e o João Alfredo. Toda segunda filha, né? Dia. Eu chegar... Chegar um... É dois reais para quatro reais. É dois reais. Dois reais. É dois reais. É um baratrinha. Esse menino aqui. Quando é, irmão? Está o preço aqui doiano. Batata, ovo. Aqui, boy. Deixa aí. Vamos a ele na área. Vamos dar os preços de alimento aí. Dois de quenta. Caralho, batata, macaxeira é dois de quenta, né? Dois de quenta, pessoal. A lave, macaxeira e a batata. Obrigado. Bom dia para vocês. Vem para cá, vem conferir. Paga para olhar. Só para conferir. Chega. Abraço. Abraço a todos vocês aí. Todos pegando aí. Tem um peixinho já tratadinho aqui só. Bom dia, irmão? Onde está o preço aí do peixe? Dez real. Três real? Dez reais. Dez reais, né? Dez reais. Dez reais. Já tratadinho, já, pessoal. Tratadinho, já. Dez reais. Continuando aqui, pessoal. Mílio verde aqui, ó. Mílio verde aqui. Bom dia, como está o peixe do Mílio verde? Cinco centavos. Isso aqui é um real. Cinco centavos. Vim aqui, vim. Vou te ganhar um pouco. Cinco centavos. Cinco centavos. É um real. Mílio verde aí. Mílio verde aqui. Tem de cinquenta, esse peixe de um real. Mãe, tem feijão aqui, barato ali, feijão. Cinco centavos. Vim aqui, vim aqui. Cinco centavos. Vim aqui, vim aqui. Vim aqui, vim aqui. Vim aqui, batidinha na hora, ovo. Cinco viz, quantas horas aqui, pessoal, olha? Estou entrando aqui para mostrar aqui, ó. Como está o preço dos ovos aqui? Isso aqui é quinze reais. Isso é o extra. Quinze reais isso aqui, o extra. E o branco fica de quatorze. Esse de branco é quatorze reais. Deve aparecer aqui. Carinha batida aqui, ó. Batida na hora. Batida na hora, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A batidinha da hora aqui, ó. Como está o leio? Matriz. Matriz. Como está o leio da batida? Bem limpinha. Essa é doze real o quilo. Doze real o quilo da galinha. A lei é o frango. Frango? De grande, aqui é de lá. Como é o frango? Doze reais também. Doze reais também. Batida na hora. Batidinha na hora aí. E tem uma galinha caipirinha. O que está lá na caipira? Uma galinha caipirinha. Mostra aí, minha. Essa aqui, né? Mostra a galinha caipirinha com a alveira. Essa aqui. Abre ela. Tá uma galinha caipirinha. A galinha caipirinha. Pode. Vem ouvir tudinho. Galinha caipirinha, pessoal. Ouvir tudo aí, ó. É quatorze reais a unidade. Quatorze reais a unidade, né? Então tem ela o pefinho de dez reais. Pefinho é dez reais. Deixa eu seguir feito aqui. Figuir, então está água, né? Valeu. E oito reais a pefinho. Doze reais essa aqui. Não, a caipirinha é amarela. A caipirinha é amarela. E essa bretinha? É oito reais. Oito reais a bretinha, né? E essa daqui? A matriz está de vinte e cinco. Vinte e cinco reais a matriz. Ela é viva. Ela é viva. Vinte e cinco reais. É de um pai. É. Deixa eu mostrar aqui a frente. E, ó. Ovo, galinha. E, ó. Essa é a pontaria. Deixa eu mostrar aqui, ó. A de uma aqui, ó. O galinha. Aqui em João Alfredo. João Alfredo, Pernambuco. Pode paga isso aqui, pessoal. Bem no centro aqui. Valor, obrigado, hein? Valor. Deixa eu continuar. Tá bom. Deixa eu continuar a estreita aqui. Mostrando pra vocês aqui, ó. A feira aqui de João Alfredo. Manga e espada aqui, ó. Bom dia, comecei a pressa a manga. A manhã é um real. A dois real. A dois real, né? Sete mangas por dois real, pessoal. Sete por dois. Sete por dois. Manga e espada, hein? Obrigado, hein? Boa venda pra vocês. Segui em frente. Bem movimentado. Espada eu não vou perguntar hoje, não, pessoal. Vamos não atrapalhar. Veja aí. Manga rosa aí, ó. Tudo que você encontra aqui, ó. Quem vai segurar o... Fiquei em frente aqui. Fiquei em frente pra mostrar pra vocês os preços aqui, viu? Vamos dar banana aqui, ó. Mandir, irmão? Oi, irmão. Como é que estão a prestar as banana aí? A cupida é 80, essa aqui é 4 reais palmas e ali é 5. 4 reais a palma. É. Essa aqui é 5 reais. 5 reais aqui, rapaz. Olha aqui o bem mesmo, hein? 5 reais. E é um pouquinho do seu dos ali, ó. E é 80 centavos, pessoal. É 80 centavos aí. 80 centavos a unidade. A unidade. 80 centavos. Cuida pra comer os deada, pessoal. 80 centavos. Deixa eu seguir... Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Trabalhador igual a você. Estamos aí só com mercadoria extra hoje, viu? E promoção da casa. Pode falar os preços aí. 3 reais. Aqui é 1 real pra todo mundo aqui. 1 real. 2 mil. Tudo vai sair da melancia de 2 reais. Maçã de 2 reais. Maçã de 2 reais a papia, pessoal. É. 2 reais a maçã de 2 pra... O goeba subiu um pouquinho. 5 reais era 4. 5 reais subiu um pouquinho. E a uva? Uva tá 7 reais. 7 reais a uva. Mamão 3 reais também. 3 reais a papia. 3 reais a papia. O quilo 2,50. 2,50, né? Tem laranja pra 2 reais também. 2 reais a pão. Um abacate, um laranja apocã. 2 reais também? É. O abacate é 6 reais o quilo. 6 reais o quilo abacate. O abacate é 1 real faz 5,4. 5,4. Agora é isso. Vem coisa aí. Valeu, boa tarde. Obrigado, hein? Valeu. Bom dia pra você e boa venda. Pra você também. Vai que fique com Deus. Fique com Deus também. Deixa eu seguir de frente. Nós chegamos aqui por aqui. Continuando. Vai se inscrevendo aí, pessoal. Me siga lá no TikTok. No Hawaii. Pode me sigar no TikTok. No Hawaii. No Hawaii, hein? Segui aqui, ó. Só mostrar pra vocês aqui, ó. O movimento bem movimentado hoje. Já fez o João Afredo. Deixa eu seguir em frente. Deixa eu ir em frente aqui. É pra derreter o estando, tá ligado? E sigar só isso, ó. Onde tem o canal aí, ó. E aí, meu filho? Beleza? Beleza. Tudo de bom aí? Você? Fiatão. Segui aqui. Segui aqui. Eu ia mostrar pra vocês aqui. Eu ia seguir aqui. Vai aqui, mano. E acontece toda segunda-feira, né? E a feira de João Afredo de Pernambuco. Toda segunda. Deixa eu... Segui em frente. Segui em frente aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, viu? Fica aí. Já vamos lá. E... Vou mostrar o... Bom dia. Como é que tá o preço do quento? Dois reais. Dois reais, irmão. Em duas partes. Dois reais. E a vinha frente aqui, ó. E a... Vinte e cinco, dois. Vinte e cinco, dois. Vinte e cinco, dois. Machixe. Vinte e dois. Vinte e dois, né? Obrigado aí. Bom dia pra vocês aí. Boa... Boa venda, viu? Segui em frente aqui. Segui em frente aqui, pessoal. Bom, se tiver... Sem muito atendimento, eu vou perguntar. Se tiver muito ocupado, não vou perguntar, não. Segui em frente aqui. Segui em frente aqui. Segui em frente aqui, ó. Segui em frente aqui. É bem movimentada, pessoal. Não é? Bem movimentada mesmo aqui. Já uma filha. Vim, vim. Olha a máscara, olha a máscara. A família vem daqui, ó. Olha a vitada aqui, ó. Bom dia. Como é que é o migo verde? Trinta e cinco. Cinquenta e cinco. A mão? Trinta e cinco a mão. Trinta e cinco a mão, né? Cinquenta espiga por trinta e cinco, pessoal. Olha aí. Veja aí. É cinquenta espiga por trinta e cinco. Migo bom, graúdo aí, ó. Migo de madruga aí da comunha. Obrigado aí, viu? Olha aí. Segui em frente aqui. Segui em frente aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Continuando a siga livre. Mostrando o carro assim. Olha, olha, olha. Olha, olha, né? Olha. O que é o pimentão? Pimentão é dois. Dois pacotas é três, Dens. Dois pacotas por três real, pessoal. Dois por três. Dois por três, ó. Quenta é dois. Dois pacotas é três. Simbolo é dois. Machuixa é dois. Trinta e piaba é dois. Feijão é três. Dois é cinco. E limão azedo é dois. Paz, Dens. Paz é da vida, viu? Obrigado. Boa vida pra vocês aí. Obrigado pra vocês. Bom trabalho, Dens. Bom dia. Deus abençoe, viu? Segui em frente aqui. Segui em frente. Olha, pessoal. A jaquinha aí, ó. Bom dia, irmão. E tá a fatia da jaquinha? Quatro e cinco. Quatro e cinco, pessoal. A maior é cinco. E essa mais quente é quatro. Já a planta captou o meio. Obrigado, hein? Bom dia pra vocês. Boa venda. Bom dia pra vocês também. Segui em frente aqui. Mostra a filha aí, pessoal. E, ó. Deixa eu continuar isso aqui. Bem movimentado hoje a filha aqui, né? Vocês podem ver, ó. Deixa eu seguir. Deixa eu seguir. A filha aqui é grande, né? E eu fazer um vídeo aqui do... Prontar o preto e o pepino. Bom dia, irmão. Como é que tá o preto e o pepino? O preto e o pepino é três. Três, né? E a beterraba? Quatro reais. Quatro reais, né? O repôs? É de quatro reais. Quatro reais também, né? Cenoura? Cenoura é quatro. Tomate, três. Batatinha, quatro. Cebola, três. Tomate é... Tomate é três. Três, né? Batatinha. Quatro. E a cebola? Três. O alho? O alho, uma cabeça é dois. E três cabeças é cinco. E o pepino do alho é vinte e dois. Vinte e dois, né? E o gílmum, abóio? O gílmum tá de quatro reais aqui. Obrigado. Bom dia pra você e boa venda, viu? Vai com Deus. Segui em frente aqui, pessoal. Mostra aqui a filha aqui, João Alfredo. Toda segunda-feira, minha filha já sabe, né? Deixa eu seguir a mochina aqui. Vou até ir baixo aqui, me seguindo aqui. Cidadão. Deixa aí, é bom aqui. Mar, usar... Mar, usar de primeira aqui. Bom, é? Deixa eu seguir em frente. É limo, né? É. Segui em frente. Como é que tá a fatia da manhã? Dois reais. Dois reais a fatia da manhã. Bem docinha. Docinha. Deixa ele. Dá alimento aqui na filha de João Alfredo. Deixa aí até... Ih, pessoal, para encerrar o vídeo. Vou perguntar os peitos aqui do último... Ih, ó. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Bom dia. O cigarro da Ziverrinho. Obe foi? Onde foi aí? Meu amigão Fábio Santos. É isso mesmo. É, alface aí, ó. Dois reais. Ovo, um real, ó. Ovo, um real, amor. Barato, fiabo, vinte e cinco por dois. Alface, cachada, dois reais. Tem cheiro verde. Um real mesmo, um real. Um real. Tem tomate, tem cebola, tem cará. Tem limão. Tem ali, é... Maçã. Tem bom, vô. Chega aqui, ó. É o canal Fê da Livre. O meu amigo Fábio Santos. É isso mesmo. Chega lá, dá uma curtidinha, um joinha. Que ele merece. É, ó aqui, ó. Tem pepina ali, ó. Pepina. Encerrar o vídeo aqui, pessoal. Mais um vídeo aqui da Figa Livre. Já tenho a agradecer a vocês. Deixar um forte abraço a todos vocês. Põe aí. Vai, pessoal. Até a próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço a todos vocês aí. E aí